Bom 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 Tentava te esperando toda bom bom No balanço, no balanço desse som É o gingado gostoso desse bar Mas essa marquinha me faz sonhar Não consigo parar de olhar As notas desse violão E se só não tem graça Eu vim pra caminhar a mão Preciso me abraçar Limonia perfeita no som Você é minha inspiração Pelas portas abertas ao dizer eu te amo Raio de luz ilumina o teu rosto Teu rosto Que bom É sentir mesmo que você A gente se amarra e não se solta mais Cada vez mais Tava te esperando toda bom bom No balanço, no balanço desse som É o gingado gostoso desse mar Mas essa marquinha me faz sonhar Não consigo parar de olhar As notas desse violão E se só não tem graça Vem pra caminhar a mão E se me abraçar Harmonia perfeita do som Você é minha inspiração Você é minha inspiração Pelas portas abertas ao dizer eu te amo Raio de luz ilumina o teu rosto Teu rosto Que bom É sentir mesmo que você A gente se amarra e não se solta mais A gente se amarra e não se solta mais Cada vez mais Bom 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 Eu tava te esperando toda Bom 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 Tava aqui te esperando toda Bom 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 Tava te esperando toda Bom bom